A maneira mais errada da gente direcionar o nosso olhar é olhar só para os defeitos. Quais são os tipos de comentário que você costuma fazer sobre a sua dança? O que é que você fala de você mesma para você, não é para os outros, para você mesma? O que você realmente fala para você mesma? Você falaria, ainda não está bom para sua amiga? Você falaria, seu braço fica muito ruim para sua amiga? Você está errando muito, falaria isso para sua amiga? Não! Por que você fala isso para você? Sim? Cuidado, isso afunda a gente. Sim? Isso afunda a gente, tá? Não estou falando aqui que a gente deve mascarar, a gente vai lidar com as nossas falhas, os nossos erros e as coisas que a gente precisa melhorar. Mas tem uma maneira certa para fazer isso. Porque se a gente faz isso num tom de cobrança, 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 a gente simplesmente desiste dessa jossa de balé. Porque o negócio é difícil? Não é fácil. Aí a gente desiste. Sim? Então tem a maneira certa para a gente fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.